bom olá, olá, bem-vindos olá, olá Obrigado por יהrem olá, olá pessoal, bem-vindos como vocês estão lidando? olá, olá, olá olá, olá Olá, bem-vindos pessoal, como vocês estão? Xin, olá Xin, obrigado por dar Aquele Fit Obrigado por ter isso Olá, olá, pessoal, bem-vindos. Olá, olá, olá. Como você está? Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Ok, pessoal, espere um segundo, por favor, eu vou voltar. É mais rápido, eu prometo. Eu vou voltar, espere um segundo, pessoal, por favor. Eu vou voltar. Obrigada. 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 Olá, olá pessoal Olá, olá, olá pessoal Beleza Maraca Gente, eu vou voltar, espere um segundo OLM, obrigado pelo dono Muito bonito Eu vou voltar e prometo, eu vou ficar mais rápido Espere um segundo Carro Carro